Oi, sociedade! Hoje temos tendências de sapatos outono e inverno 2024. Já digo que esses sapatos é pra você se inspirar e usar já, porque eles já estão em alta. A tendência é aumentar cada vez mais. Sapato é uma coisa muito importante no look, porque ele é toda composição. Quem trabalha, pensa nisso, hein? Quem trabalha, por exemplo, numa mesa, que a mesa é aberta, banco, escritório, direto ao cliente, olha, o sapato é uma coisa que as pessoas observam muito. Então você precisa entender o quão importante é o seu sapato na sua rotina e na construção dos seus looks. Hoje vamos trazer 15 tendências. É muita coisa, tá? Então, bora começar! Em primeiríssimo lugar, nós temos a bota Biker. Vou colocar aparecendo aqui na tela pra você. E eu tô aqui no meu computador acompanhando ao mesmo tempo que você tá vendo. Essa bota Biker, assim, eu, Leticinha Secato, acho ela linda, tá? Mas não é pra qualquer um. Ela tem uma pegada dramática, um estilo bem mais pesado que uma bota montaria, por exemplo, por conta dessas fivelas e etc e tal. Mas dá pra compor looks com elas, sim. Eu tô vendo muita gente criticar. Olha ela aqui, toda no couro. Linda, linda. Eu tô vendo muita gente criticar, mas eu, particularmente, vejo potencial. Olha essa menina usando essa bota com uma meia mais alta, uma vibe mais gringa também, né? Venhamos e convenhamos, mas eu adoro. Então essa é a primeira tendência. Segunda tendência, a volta das sapatilhas. Está mais que claro, assim, que as sapatilhas voltaram pra ficar. E tem sapatilha de tudo quanto é jeito. Essa que eu tô te mostrando é o modelo Inspiração Chanel, que é a sapatilha mais famosa do mundo. Então ela tem essa voltinha redonda. Tá vendo o lacinho em cima? É um toque romântico. A sapatilha em si é um sapato romântico. Tanto que quando você lembra de sapatilha, você lembra de quê? Balé. Balé é uma coisa bem feminina, né? Bem delicada. Então pode ser esse bico redondo. Olha aqui. Essa é com uma pegada mais dramática. Não tão romântica quanto a outra. Bico fino, tá? Bico fino é bem feminino também. Mais magnético pra trabalho. É muito legal colocar com calça, fica lindo. Porque às vezes a pessoa pensa que você tá de salto, mas na verdade você tá de sapatilha. Sabe? Quando você tá com bico fino, porque lembra o escarpão. Aí tem a sapatilha... Deixa eu te mostrar essa aqui, ó. Essa bico fino também, mais no off. E repara esses detalhezinhos de spikes, porque a gente vai falar disso também. O que mais? Eu quero te mostrar uma... Tá vendo essa que eu mostrei, arredondada? Que tem a fivela? Presta atenção no que eu vou te falar. Se você olhar bem, ela começa assim, mas no bico tá reto. Então ela tá mais pro quadrado do que pro redondo. Eu queria ter trazido uma sapatilha bem quadradona mesmo, mas eu não achei nenhuma referência que não fosse fashionista demais. E eu sei que você é mais clássica, mais clean. Então eu não encontrei. Mas o bico quadrado é uma super aposta. Não só pras sapatilhas, mas vários outros sapatos, tá bom? Terceira tendência de sapato é o kit and hell. O kit and hell. O que é isso? Sapato de gatinho. Deixa eu achar aqui pra te mostrar. Olha só. Isso aqui, gente, está por toda parte. Esse sapato de gatinho... Não, salto de gatinho. Eu errei. Esse salto é um salto fininho, baixinho, que está super em alta por conta de mil mil, que trouxe essa tendência. Olha só. É lindo, né? Aí tem esses que têm essa simetria. Mas basicamente é esse saltinho mais fino. A Arezzo, muito inteligente que só, ela trouxe esse kit and hell, kit and hell. Eu nem sei falar isso. Eu acho que é kit and hell. Alguma coisa assim. Bem English Girl. Mas a Arezzo trouxe bastante esse kit and hell, kit and hell, pras vitrines. E é interessante... Olha como é o comportamento de mercado, né? A Arezzo lançou uma coleção de sapatos com a Silvia Brás. E desde então, a Arezzo subiu de patamar. Você consegue perceber? A Arezzo está virando quase um item de luxo, assim. Porque as pessoas estão querendo demais. Olha esse, nude. Esse é a minha cara. Repara o bico dele, que eu falei do bico quadrado. Então, esse aqui tem duas tendências em uma só. O bico quadrado, mas esse kit and hell. Lindo. Gostei bastante. Não sei. O que você acha desse saltinho? No início, eu achava meio brego. Porque até, sei lá, cinco meses atrás, isso aqui era breguíssimo. Concorda? Mas agora não, amiga. Agora simplesmente é lindo. Confesso que eu achei uma graça também. Aí, o que mais nós temos? Deixa eu ver se tem mais alguma foto desse saltinho pra eu te mostrar. Mas eu acho que não. Tendência número quatro, na verdade, vai ser assim, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente vai acelerar várias tendências. Porque nós temos o slingback. Olha esse, que lindo. Inclusive, no off-white, no branco, tá usando muito. Antes, sapato branco, sapato off, era só pra noiva. No mundo noiva, você vê isso. Agora não, tá? Agora, você tá vendo sapato branco por toda parte, off. É a geração dos neutros, né? Que a gente ama. Eu sou apaixonada. Inclusive, eu estou atrás do meu sapato de noiva, né? Eu vou casar. Que dia é hoje? Hoje é dia 28, o dia que eu tô postando esse vídeo. Gente, eu caso em menos de dois meses. Meu Deus. E eu tô buscando um sapato. E aí, eu fui em algumas lojas que tem coleção de noiva. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, nem preciso coleção noiva. Porque tá todo mundo usando sapato branco, sapato off-white. As noivas agradecem. Porque depois dá pra gente usar também, né? Depois do casamento. Então, slingback nada mais é do que esse sapato com essa parte de trás aberta. Muito mais confortável que um escarpão. Eu amo. Eu tenho alguns slingbacks. O que eu mais uso é um baixinho. Ele tem bico fino. Parece que eu tô de escarpão. Na verdade, eu tô de slingback misturado com sapatilha. Eu adoro. Então, essa é a tendência número 4. Número 5, a gente já tem o quê? Moca sim. Já vou passar pro próximo. Número 6, escarpão. Número 7. Aliás, nem sei que número mais é 7 ou 8. Olha esse escarpão. Calma, volta pro escarpão. Eu tô falando rápido que eu vou te explicar o porquê que eu coloquei essas... Bem rapidinho. Esse escarpão é... Aberto atrás. Nessa cor Cherry Reddy. Cherry Reddy, sei lá. Lembra que a gente conversou no vídeo de tendência? Eu vou deixar aqui no final o vídeo pra você assistir. Esse aqui por toda parte. Vibes Arezzo. Número 8, bota montaria, que nada mais é do que a bota normal. Por que que eu coloquei slingback, moca sim, escarpão e bota montaria em um combo meio que só? Porque isso não é tendência, amiga. Isso aqui já tá no mercado, ó. Tem um tempinho. Então, assim, eu enxergo isso como tendência. Tenho que trazer pra você porque é um sapato que está em evidência, mas já tem algumas temporadas. Então, eu entraria aqui também a Western Boot, tá? Porque, enfim, já vem desse comportamento de mercado. Pra mim, eles já entraram nos clássicos, tudo bem? Por isso que eu coloquei rápido. Agora vamos para a próxima tendência. Tênis esportivo. Esse tênis aqui é uma opção de tênis esportivo. E esse aqui é o samba Adidas, que ele também, se bobear, ele vai entrar pros clássicos. Porque tênis, esse Adidas samba está por toda parte, né? Eu tô quase me convertendo. Disse no último vídeo de tendências que eu sou a única mulher no Brasil que não tem esse tênis. Mas aí as minhas amigas apareceram, minhas amigas aqui do YouTube me escreveram. Lê, eu também não tenho esse tênis. Nós somos as únicas, tá? Se você tá assistindo e não tem, pode entrar pro sindicato das únicas mulheres que não tem o Adidas samba. Porque ele está por toda parte. E aí traz essa informação de moda do esportivo, esse tênis mais esportivo, até um pouco mais grosseiro. Eu gosto desse branco aqui, eu gosto. O Adidas, tô me convertendo. O Adidas lembra uma chuteira. Então tudo entra nesse estilo esportivo, né? Antes, você conseguia separar bem as coisas. Por exemplo, se eu tenho um estilo elegante, que faz parte dos sete estilos, eu não vou usar um sapato desse, um tênis desse, que ele é muito esportivo. Hoje não. Polarizou. Então você vê que é legal você compor um look elegante com um tênis desse esportivo, que parece uma chuteira, entendeu? Eu adoro essa brincadeira, tá? Eu tô abrindo meu coração pra Adidas samba. Quem sabe a gente não aparece aqui no próximo vídeo do canal. Vou colocar meu pé aqui na cabeça pra você ver que eu tô de Adidas samba. O que você acha? Me conta aqui nos comentários se você vai se render ou não. Inclusive, se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. Um brinde à sua presença. Que é mais que especial, porque se eu tô aqui, é porque tem alguém pra escutar. Então eu quero que você se inscreva. Tem um monte de gente que assiste e esquece de se inscrever. Depois eu não vou aparecer mais pra você, né? Na foio do YouTube. E também eu não vou entender que você tá aqui. Eu sempre olho as novas inscritas. Então, se inscreve no canal, se você estiver assistindo pela TV. Entra no celular rapidinho e se inscreve. Letícia Secato. Me segue lá no Instagram também, que é arroba Letícia Secato. Ontem teve uma aula aqui no YouTube que foi muito legal. Nós já tivemos duas aulas. Aula uma, aula dois. Duas aulas ou três aulas, não sei. Porque logo mais eu vou lançar o DSI, que é o Descubra a Sua Intenção. Na semana que vem eu já lanço. Que vai ser meu curso online pra você identificar sua intenção de imagem. e conseguir dominar os seus looks. Não só os seus looks, mas todas as percepções das pessoas sobre você. Amiga, você não tá entendendo. A gente construiu um mapa da intenção. Você vai saber tudo, tudo, tudo que você precisa pra estar bem vestida, intencional, passar autoridade, confiança. E nunca mais, nunca mais alguém vai olhar pra você e vai achar que você não é o que você realmente é. Porque pra você, você precisa parecer. Não adianta você ter um trabalho incrível. Não adianta você ser uma ótima emprestadora de serviço se a sua imagem comunica outra coisa. Então eu vou deixar um link aqui embaixo. Você vai entrar pra conversar comigo. Combinado? Até quando você vai esperar pra ser uma potência feminina? Você já sentiu como se a sua imagem não refletisse o seu verdadeiro valor? Outra coisa pra você perceber, mesmo com tantos diplomas, todo conhecimento, dedicação ao extremo, parece que você não está sendo vista e reconhecida da forma que você merece. Eu também já passei por isso. Eu achava que o problema era do meu estado, mas na verdade era a forma que eu me comunicava. Não é sobre comprar roupas caras e usar tendências passageiras, assim, jamais. É muito mais profundo e transformador que isso. É sobre intenção por trás da sua imagem. No meu curso Descubra a Sua Intenção, eu vou te ensinar a como criar um mapa completo da sua intenção. Você vai aprender a alinhar a sua imagem com os seus verdadeiros objetivos e valores. Isso certamente vai transformar não só o seu guarda-roupa, mas todas as áreas da sua vida. Você já esperou a vida inteira. Agora eu preciso que você confie em mim por oito semanas. Oito semanas é o tempo que você demora pra construir o mapa do DSI todo, completinho. Tudo, tudo. Um dossiê completo sobre você. O que você quer comunicar pra quem, onde. As pessoas simplesmente não vão duvidar mais de quem você é, porque você sabe alinhar isso na sua percepção. Todo mundo vai interpretar algo sobre você. A diferença é que depois dessas oito semanas você vai saber exatamente o que as pessoas vão interpretar, porque você vai controlar isso. Aulas, atividades, mentorias ao vivo e exclusivas. Eu não vou sossegar até você ser o destaque do seu ambiente. Animadíssimo, inclusive. Agora pensa uma coisa. Só imagina uma coisa comigo aqui. Imagina ser reconhecida pelo seu verdadeiro valor, impactando sua vida profissional e também pessoal. Isso é possível e está ao seu alcance. Fato. Mas uma pergunta importante. Posso fazer? Será que você está disposta? Descubra a sua intenção. Porque é bom e difícil. Próxima tendência... Muito legal essa tendência. Próxima tendência é adornos nos sapatos. Como se fossem acessórios, por exemplo, um bracelete. Só que no sapato. Olha esse sapato aqui. Arezzo, inteligentíssima. Já reproduziu, inclusive. Está vendo que parece que ele tem um bracelete no sapato? E lembra que no vídeo de tendências eu trouxe exatamente o bracelete como elemento de acessório que está em alta? Tem um vídeo aqui com todos os acessórios para você montar o seu armário cápsula. Eu vou deixar todos esses vídeos importantes aqui embaixo na descrição para você não precisar sair procurando porque eu sou sua amiga. Sei que você se inscreveu. Essa é a minha recompensa. Então, olha como a moda, ela se conecta, né? A gente falou de tendência de acessórios que tinham bracelete, inclusive por cima da manga da blusa. Agora eu tenho esse bracelete no sapato, que inclusive pode ficar por cima da sua calça. Cara, eu achei isso aqui genial, achei lindo. Então, você vai ver bracelete, você vai ver correntaria. Olha essa bota com esse bracelete por cima da bota. Então, são detalhes... Reparou no saltinho da bota? Aqui tem no real também. São detalhes que fazem diferença. Esse aqui é da Arezzo, inclusive, por Silvia Braz. Eu estou falando uma publi da Arezzo aqui, né? Não é publi quem dera. A Arezzo já pode me contratar. Mas olha que interessante isso. Uma sandália normal, com salto quadrado, porém, com essa informação de moda, num detalhe. Eu achei chique. Eu amei essa tendência. Que às vezes vem umas tendências que eu fico meio assim... Ah, não sei se é pra mim. Agora, essa dos detalhes eu amei. E aí, essa tendência não vende agora, né? Então, olha esse escarpão com essa corrente em cima. Já era uma informação de ponto de acessórios no sapato. Só que isso aqui já está um pouquinho mais antigo. Ainda continua sendo tendência. Esse de colocar na sandália, amiga do céu. Que sacada. Eu amei. Você amou ou não? Tem gente que não vai gostar, né? Porque eu penso assim... A gente está numa era dos neutros. Como eu disse, geração dos neutros. Que eu, particularmente, adoro. Porque conversa muito com o meu estilo. Que dá pra gente brincar nos detalhes. Então, dá pra brincar no sapato. Você vê que tem esses sapatos mais grosseiros agora. Tipo, a bota bike. Mas tá, a gente está numa era muito minimalista. Então, você trazer esses pontos de exagero com muitas aspas. Porque isso, pra mim, não é exagerado. Fica muito legal. Então, eu amei. Tá. Trouxe de novo esse sapato no vermelho. Pra te mostrar o verniz. Porque a décima primeira tendência é o verniz. Que também... Nada novo sobre o sol. Nada novo sobre o sol. Se você for ver as tendências em outros canais de comunicação. Você vai ver o metalizado fortíssimo das pessoas conversando sobre isso. Sobre o metalizado. Eu não enxergo assim, né? Quando a gente fala de moda, a gente também fala de olhar. Então, aqui no meu canal tem muito do meu olhar. E dentro do meu olhar de estilo. Do que eu estudo. Na consultoria de imagem estilo, inclusive. Que é a minha formação. Eu enxergo muito mais o verniz. Eu acho que o metalizado, ele foi. Ainda tá ok. Mas hoje, eu enxergo muito mais o verniz. Até pra moda circular, né? Porque já estava metalizado há dois invernos atrás. Então, assim. Tem que ter um ponto diferente. Senão, as pessoas não têm o que consumir. Então, eu enxergo esse invernizado perfeito. Muito em alta. Eu ainda não tenho um sapato assim. Talvez eu invista. Se você quiser, eu posso trazer um vídeo. Só com os meus investimentos de inverno, assim. Do que eu comprei. Do que eu não comprei pra esse inverno. Olha que lindo, gente. Esse é o original. Essa é a origem da Trend. Que é mil mil. Com esse sapato de mil milhões. Entendeu? Entendeu? É uma piada caríssima. Mas lindíssimo, né? Tendência número 12. Rasteirinha Hermes. Hermes. Sei lá como é que fala. Tá vendo essa inspiração de rasteirinha? Olhou pro pé de alguém, amiga? Tá com essa rasteirinha? Você já pode pegar um post-it. Aí se escreve assim, rica. E cola na destrela. Porque é muito cara. Eu tenho uma inspiração da George Bischoff. Que é linda também. E na barata também não. Só não é um preço remédio. Mas é uma rasteirinha. Só que compensa, tá? Assim, a George Bischoff, pelo menos. Eu não tenho essa daqui. Porque dura horrores. Coro. Enfim, ela é linda. Mas essa rasteirinha super em alta. Ela traz origens a outras rasteirinhas. De... Ok, é original. Linda, né? Ela traz origem a outras rasteirinhas como essa. Que você só enfia o pé também. E é mais minimalista do que um... Do que aquela rasteirinha que tava em alta, gente. Como o nome da... Slider. Então é como se fosse esse modelo. Só que ela é mais inspirada na Hermes. Próxima tendência. Tendência número 13. É mule de salto. E aí? Você é de qual time? Mule de salto Deus me livre. Deus me livre. Ou mule de salto vem pra mim. Comenta aqui pra eu saber. Olha, sinceramente. Eu acho uma peça prática. Eu não usaria ela com pernas à mostra. Porque eu acho meio breguinho, assim. Minha opinião, tá? É olhando ela, assim. Pensando nela sozinha. Agora, com uma calça. Quem te garante que você não tá com sling back? Ou que você não tá com escarpão? Então, assim. Me parece confortável. Não me parece tão bonita. Sozinha, assim. E me parece prática. Porque eu sou prática. Eu gosto, sim. Talk fashion. Gosto de elegância. Mais praticidade também. Porque meu tempo é curto e caro. O seu também. Então, o que você acha? Você usaria essa mule ou não com salto? Próxima tendência são saltos geométricos. Então, você vai ver salto de bola. Você vai ver tanto nesse material, como também no amadeirado. Olha só. Uma geometria muito louca. Bem estilo criativo. Mulheres criativas se identificam. O vizinho também se identificou. Então, ligou a britadeira. Não sei o que é isso. Meu Deus, socorro. Olha, aí tem esse salto também, que ele é mais assimétrico. Então, ele é assim, tá vendo? Parece que é uma linha mais inclinada. E a parte de cima, eu te lembro que o tal bracelete, que tá super em alta. E? Ai, meu Deus. Já chegamos no último. Você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa um like. Não esquece. Deixa um comentário aqui pra mim também. Ainda bem que o moço da obra começou agora. Que deu tempo de você ver as 15 tendências de inverno, amiga. Tô muito feliz. Quero saber o que você vai investir. Se você quiser saber o que eu vou investir, me pergunto que eu te respondo nos comentários. Não esquece de clicar no link do primeiro comentário fixado pra você fazer parte do DSI. E de me seguir no Instagram pra gente conversar. Última tendência, e eu estou apaixonada porque eu fiz campanha pra esse sapato, são aplicações. Aí entra spikes, taxas, ponto de luz. Lembra que eu falei que eu mostrei um? E falei assim, olha, eu vou te mostrar lá na frente que faz sentido. Esse sapato aqui é Jorge Bischof. E eu fiz a campanha da Jorge Bischof pro Dia das Mães. Jorge Bischof pra Educando. E eu usei exatamente ele. Assim, ele tá lindo aqui na foto, mas ele é ainda mais lindo pessoalmente. Olha o bico quadrado. Só pra você começar a pegar as referências. Quando você chegar na loja, você vai lembrar do Leite Ciccato. Você vai falar, nossa, bem que o Leite Ciccato falou. Olha o bico, olha as aplicações, olha o salto, olha o modelo do Zingback. É isso. Agora você pega esse conteúdo e transforma num look bem intencional. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!